Itajaí está fora da disputa para receber um presídio federal de segurança máxima. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça, Torquarto Jardim, que visitou o Estado nesta semana. Já o secretário de Segurança Pública do município disse que foi pego de surpresa pela notícia. Vamos ver. Em visita a Santa Catarina nesta semana, o ministro da Justiça afirmou que Itajaí não preencheu os requisitos técnicos para receber uma unidade prisional de segurança máxima do governo federal. A cidade se candidatou para receber a unidade. No ano passado, técnicos do governo chegaram a ver o terreno onde fica o Complexo Penitenciário da Cayanduba para uma visita técnica. Eles avaliaram se o local poderia se enquadrar nas exigências, como ter 25 hectares e ser perto de um aeroporto e também de rodovias, itens que foram atendidos. Por isso, o secretário de Segurança Pública de Itajaí diz que foi pego de surpresa pelo anúncio do ministro. Até o momento, não havia sido comunicado dessa decisão. Nós não tínhamos recebido qualquer notícia da parte técnica do Ministério da Justiça. Mas, mesmo assim, nós vamos aguardar a manifestação oficial para saber quais foram os itens que desclassificaram Itajaí para a construção desse presídio e ver se isso aí é permanente ou se é solucionável. Outras cidades da região, como Itapema, chegaram a ser sondadas para a construção do presídio federal. Mas não houve interesse das prefeituras. Na época em que Itajaí se candidatou para receber um presídio regional, alguns vereadores foram contrários. Até criaram uma campanha. Mas, para a prefeitura, a decisão do Ministério da Justiça é uma grande perda para a cidade. Isso porque a expectativa com a vinda de um presídio era a geração de pelo menos 600 empregos diretos, além de outros investimentos. Fizeram investimento naquela área, não somente na área de segurança com o aumento do efetivo das forças federais, que é a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, mas também as forças estaduais, Polícia Civil, Polícia Militar, o monitoramento de toda aquela área, mas a infraestrutura que seria colocada à disposição. Hoje, uma pessoa para vir daquela região para Itajaí tem que ir até Balneário Camboriú e voltar. Ali seriam construídas alças de acesso, seria aumentada a estrada do Rio do Meio, com alargamento e iluminação. Isso tudo por parte do governo federal. Agora, nós temos que ver outras fontes para ver se conseguimos.